A CIDADE NO BRASIL É um banco de serpente, os mocinhos vão na frente, as mocinhas vão atrás O som da viola bateu, o meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição São cores adivinas do mundo, e nem um segundo a sorte mudar O lampião quebrados, o resto ao pavio, pra lembrar o frio, eu também guardei Um perigo branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei Também tem um cachimbo de canto do lobo, quantos bebelocos pra eles bater Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu Essa velha é minha mãe, e o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado O braço dessa viola, inteiro de motiverto Quando eu entro no catira, os meus pés são dois mais ternos Na solidão do meu peito, o meu coração reclama Por amar quem está distante, e viver com quem não ama Eu sei que você também, na mesma sina se queira Tem gente que não gosta da classe de violência No braço dessa viola, defendo meus companheiros Pra destruir nossa classe, tem que me matar de vez Mesmo assim, depois de morto, ainda eu atrapalho a nausada Seu pai comprou esse boi, tirou ele da boiada Por ter salvo seu filhinho O soberano velhinho Morreu na sua invernada Do chifre do soberano fiz um berrante maneiro Do couro transei um aço pra lá Cheguei lá Cheguei lá Veio lá no porto onde as montas se espalham As garças da meia-vota E senta na beira da praia E o coitete e o amor Eu me sinto mais forte, mais feliz Pensar que só é fazer ver E que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs Do sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para sorrir Iluminando e assim vou tocando Essa vida amargada É que a viola fala alto no meu peito E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só quer que não seja doido Passa aí o corpo e faz dançar Oh, moda lenta Que faz sonhar Oh, minha cor e tira esperança Chega já, começa a pescançar Através do rio meu É colândia e vai agora Vai descendo o piquiri O são floresce e o paraguas É, tem pouco a pescançar 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 É, tem pouco a pescança 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 Se inscreva no canal 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 Camila Fernando Fernando Se inscreva no canal E aí 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 E quem se apresenta hoje no nosso quadro musical é o maestro da Orquestra de Violeiros de Araras, Renato Estrada, com a música Transbordante. A CIDADE NO BRASIL É um programa super especial pra você, recebendo ele que é um grande violeiro aqui em Araras e já é reconhecido em toda a região, né? O nosso amigo Renato Estrada. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. E aí, Assis, tudo bem? Tudo jóia. O Renato faz um trabalho super legal aqui em Araras, né? Na Orquestra de Violeiros. O Renato é regente lá, é isso? Sou regente lá há uns cinco anos, acho que eu sou. Cinco anos? O Renato não é de falar muito não, ele gosta de tocar, né? E o povo aqui do programa Assis Franzoni também gosta da boa música sertaneja, ainda mais a raiz, né? O que você vai fazer pra gente? Um pupurri de pagode do saudoso mestre e rei do pagode, Tião Carreiro. Tião Carreiro? Então prega a bala. Renato Estrada aqui. Tião Carreiro, né? Tão Carreiro, né? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau